Então joga essa rabeira, tá na ponta do meu AK F rebolando quando minha tropa passar Se a onda bater tu não sabe onde você tá Escute o beat fuck, o W que vai lançar Baile da Jamaica, Vila Ruth, baile da Vila Ruth, Vila Ruth Tá na Jamaica, Vila Ruth, baile da Jamaica, Vila Ruth Baile da Jamaica, Vila Ruth, baile da Vila Ruth, baile da Vila Ruth Tá na Jamaica, Vila Ruth, baile da Vila Ruth De Melissa no pé, vestido preto da Pitbull De Melissa no pé, vestido preto da Pitbull Ela vem, ela vem, aqui pra Jamaica, ela vem, ela vem querendo peru Ela vem, ela vem, aqui pra Jamaica, ela vem, ela vem querendo peru É de um sexo agressivo que essa noivinha gosta É de um sexo agressivo que essa noivinha gosta Maltrata a pepeca dela e no outro dia ela volta Malita tá pepeca dela Que no outro dia ela volta É de um sexo agressivo que essas novinhas gostam Outra tá perca dela que no outro dia ela volta Vou tapar na bunda, puxar os cabelos, louco na vuxa e soca da chota É de um sexo agressivo que essas novinhas gostam Outra tá perca dela que no outro dia ela volta Outra tá perca dela que no outro dia ela volta Então joga essa rapida na ponta do meu AK E rebolando quando o metro vai passar E a onda bateu e tu não sabe onde você tá Escute o beat e o fã que o W e o W e que vai avançar A linha da Jamaica, Vila Ruth, vai dar Vila Ruth, Vila Ruth Tá na Jamaica, Vila Ruth, vai dar Vila Ruth De melissa no pé, vestido preto da Pitbull De melissa no pé, vestido preto da Pitbull Ela vem, ela vem, aqui pra jamais que ela vem, ela vem querendo peru Ela vem, ela vem, aqui pra jamais que ela vem, ela vem querendo peru É de um sexo agressivo que essas novinhas gostam É de um sexo agressivo que essas novinhas gostam É de um sexo agressivo que essas novinhas gostam É de um sexo agressivo que essas novinhas gostam É de um sexo agressivo que essas novinhas gostam É de um sexo agressivo que essas novinhas gostam É de um sexo agressivo que essas novinhas gostam É de um sexo agressivo que essas novinhas gostam É de um sexo agressivo que essas novinhas gostam É de um sexo agressivo que essas novinhas gostam É de um sexo agressivo que essas novinhas gostam É de um sexo agressivo que essas novinhas gostam É de um sexo agressivo que essas novinhas gostam Obrigado.